Bora, gay. Entra aí. Ô, Vinicim. Você chega pro Roberto, chama de mãe. Se não respondeu... É dentro, não é não? Não entendi. Você tem que levar suas piadas, né? Suas piadas é mó ruim. Tomar no cu, filho da puta. Essa foi mó boa, mano. Qual é? O cara não ri só pra me zoar. Eu vou parar de fazer piada, vou jogar tryhard. Eu não entendi, meu irmão, velho. Eu não entendi mesmo, velho. Irmão, chamou de mãe, não respondeu, é dentro. Ai, mano. Você vai chamar as mulheres na rua de mãe? Não respondeu, é dentro. Não é, mano. Tem uma coisa pra falar assim. Ô helicóptero, se não responder, é dentro? É o quê? Exatamente. Ô helicóptero. Ô helicóptero. Fala, caralho. Não, é, mano. Não, pronto, porra. Não, presta atenção na história, vai. Engole o chulo. Não no meu turno. Ele bate o ponto e vai embora. Eu tô ligado. Esse bicho vai morrer, velho. Ninguém morre no meu turno. Ninguém morre no meu turno. Ninguém morre no meu turno. Esse bicho vai morrer, velho. Esse bicho vai morrer, velho. Novato. Ninguém morre no meu turno. Ninguém morre no meu turno. Ninguém morre no meu turno. Não, você já sabe o que fazer, né? É forma 3 e equipe. Só vai sobrar eu e tu. Você duvida? Sim, senhor. Finn McCauley, senhor. Eu sei que você tá nervoso, Finn. A equipe tem a sua volta, ok? Sim, senhor. Eu vou dar isso tudo que eu tenho. Ô, Phil! Ô, Phil! Ô, Phil da puta! Vai morrer, Phil da puta! Esse cara aí tá com uma casa que tipo assim... Porra, velho. Tô indo pro cabaré, velho. Só que lá só tem travesti, velho. Eu vou tomar no cu. Fogo inimigo! Fogo inimigo! Que pau! Ataque! Pum! Aí eu tô indo. Vambora. Tá beijando a mina? Se tá beijando a mina assim, se dá uma dedada na xereca dela, Phil. Oxe, meu irmão. Tá no meio da guerra, viado. Toma a guerra, toma a guerra. Toma, vagabundo! Toma, vagabundo! Toma, vagabundo! Toma, vagabundo! Toma, vagabundo! Toma, vagabundo! Mano, arranquei a cabeça. Eu acho que o cara é gente. Hã? Meu irmão, você é sniper. Tem sniper atirando na gente, viado. Nossa, mano. Quebrei a cabeça. Mano, ajuda, viado. Olha os sniper aí, pô. Cadê os sniper, velho? Achei. Peraí. Deixa eu mirar, deixa eu mirar, deixa eu mirar, deixa eu mirar. Já matei? Porra, velho. Eu ia matar. É, você demorou pra caralho, vai tomar no cu. Ali na direita tem mais, velho. Puta merda, velho. Pô, deu um tiro que eu voei pra trás, velho. Ali aonde? Marca aí pra mim, velho. Não tem como marcar nesse jogo não, filho da puta. Porra, velho, velho. Oh, Ruxa, é bom. Me cobre, viado. Com que? Cobertor aqui não, mano. Estou subindo. Você não deveria descer lá, Alpha. Vem dentro desse bolo. Mesmo sua espécie não tem que lidar com nos avisando. Tô subindo. Tá subindo aonde, velho? Tá subindo aonde, velho? É. LALALALALA Acabou LALALALALA Meu pinto é grandão Oh mano, como sniper aí você é um bom amigo Vai demorar aí, tá difícil? Tô pegando os loot ali Que você deixou Tô esperando tem uma meia hora aqui Tem uma arma aí dentro, viu? Eu não sabia que eles vieram em uma guerra extra, quantos espécies estão lá? Só hora de brilhar, pô... Eeeeh, desgraça! Puta merda, quase na sua... Ali em cima, ali em cima! Mano, esse bicho vai matar nós, eu tô... Não tem como sair não, fio! Tem que dar tiro nele! Porra, tinha uma arma lá em cima, velho! Putzinha, velho! Tinha arma lá em cima, vamos voltar lá! Não! Corre, tem que correr! Eu quero a arma! Meu irmão! Eu quero a arma, velho! Tô nem indo pro bicho, não! Sobe aqui! Subi na onde? Meu Deus do céu, velho! Jogando com a meba! Meu irmão, eu tenho que matar ele, velho! Você não tá vendo? Subi pra quê, velho? Pra descer? Pra dar tiro, velho! É pra ludibriar ele! Dá tiro nele, mano! Eu posso matar a cana dele aqui, pô! Não precisa subir, não, velho! Eu já tô no outro lado do mapa, velho! Fácil demais, vou de briar ele, velho! Ah, ele acertou um tirasso de sniper nele, velho! Você fica contorcendo, velho! Ah, ele teve risco comigo! Bate de grupo! Mano, não tem nem comigo aqui, peraí! Não tô matando o bicho sozinho aqui, velho! Sozinho não, tô dando tiro também, filho! Sozinho! Tô dando tiro de vida, velho! Olha aqui, ele batendo em mim! Sozinho! Aí, porra! Se não é tanto de guerra, não, mano! Ele tentou! Você riu do quê? Que é que o pessoal... Bora voltar, velho! Tem uma arma lá em cima! Eles podem fazer qualquer tipo de show que eles querem! Vem, Vinicim! Eu tô tentando subir, velho! Tá difícil de eu não sair de qualquer lugar! Mano, sai daí! Sai daí! Você tá vendo? Atrás! Atrás! Isso! Vira à direita! Direita de novo! Não na parede, né, mongol? Não na tela é, velho! Não é possível, velho! Tem um bagulho ali de curar, velho, também, ó! Preciso disso, não! O marido tem dois empregos! Peraí, peraí! Cadê você? Eu saí correndo! Sim, vamos se curar, viado! Eu não perdi vida, não, relaxa! Agora vamos pra treta! Sem inimigos de cura! Eles estão por aqui! A APC por cobertura, corre! Fique atrás! Vamos cobertura! Vamos apoiar o cobertura! O cara não deixou passar, velho! Mas é porque os caras estão ali em cima, velho! Aí, os caras em cima! Vinicinho! Ali, ó! Na janela! Na janela, viado! Na janela! Aí, porra! Eu que matei! Aqui mais, ó! Levanta daí! Eu tô esperando o cara dar a cara, velho! Você sai correndo! Você é o sniper que sai correndo e não mata ninguém, velho! Aqui, ó! O cara aqui do lado, velho! Lá na frente, pô! E aí, mãe! O que que você tem que fazer? Vinicinho! O que que você tá fazendo aí? É quanto nega aí, viado! Mano, eu tô batendo os caras na porrada! Meu irmão, essa campanha aqui não é pra usar a porrada não, velho! Acho que você não entendeu ainda! Sou menor na porrada, mano! A sua sorte é que eu tava te cobrindo, velho! Eu preciso de que você não explodir. Estou no, senhor! Estou cair em que você não está inventando você! Tá, o maluco aí! Sai! Sai daí, sai daí! Ele vai explodir aí! Não! Ele vai explodir aí, pô! Está aqui? Vai se explodir? O cara não vai se explodir, mano! Não! O cara ali, deitado! Atrás de você! Não! Não! Ali na frente, pô! Aí! Ah, que explosãozinha merda, velho. Um peido, essa porra. Você tem um peido meio forte, hein, mano? Ah, velho. O bagulho desse aí era melhor... Bora. Puta, velho. Estourou um bagulho aqui. Está aqui comigo. Meu Deus. Eu tinha visto ele, né? Eu matei. Nem na hora que ele atirou, eu matei ele. Você quer ajuda, mano? Vai, meu irmão. Tem gente na minha frente, velho. Por que minhas balas não acertam, velho? Minhas balas atravessam os caras, velho. Outro RPG. Peguei. Em cima, em cima, em cima. Em cima da onde, velho? Em cima da gente, porra. Não sai fora. Só se for em cima de você. Em cima de mim não tem nada, velho. RPG. Irmão. Só ajuda aqui, velho. Está ajudando, mano. Mais um RPG. Acabou minhas balas. Relaxa, que o pai tem bala de sobra. Claro, não gasta. Não é? Ele também teria bala de sobra. Um bicho, filha da puta. Está achando o quê? Que você é melhor que eu no pau, filho? Vocês estão disputando no pau, é? Sim, está disputando no pau, velho. Esse bicho não morre, velho. Já dei 70 times na cabeça. Vamos embora, vamos embora, a carga está pronta. A carga está pronta. Está quase pronta. Que carga, velho. Olha lá, o cara vai explodir o vagão aqui para nós. Aí, está pronta. Era para fazer isso aí? Era. Entendi, a tática do cara. O cara que iria levantar o capa, vai passar por baixo. Rapaz, é meio arriscado, meio arriscado, né, velho? Não, os caras estão usando uma estratégia muito esquisita, né, velho? Acho que a gente vai contra a tanque, viu, velho? Está me dando dica de como atacar a tanque? Se a gente não tiver um RPG, eu acho que não vai funcionar muito. Não. Não, para que você foi tão para frente? Tem um loot aqui, velho. Eu não preciso de loot, não, velho. Tem uma manzinha morrada, velho. Você não sabe do lugar. Eu falei? Eu não falei? Eu falei que tinha tanque, velho? Benicim. Eu vou pegar uma manzinha morrada. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Precisa da sua ajuda. Eu vou pegar uma manzinha. É, você vai subir aí para sniper, velho. Eu vou a pé. Então, tchau. Vai, vai. Você vai sniper daí, velho. Eu tenho uma panela aí, velho. Aí que tem nele aqui, eu vou matar eles na forrada Eu preciso da tua ajuda, viado Não, eu tava enfrentando 10 caras ali no beco ali, véi Meu Deus, eu tô subindo o bagulho e tem cara ali, véi É que nem daquela outra vez É que nem daquela outra vez que tu tava se arrastando pra cima Você, eu não te chamei de ruim porque você tava morrendo, viado Você me chamou de ruim por quê, então? Por nada, eu não te chamei de ruim, filha da puta Eu achei que você tinha chamado Assim, você falou que eu não te chamei de ruim porque você tava morrendo Achei que eu ia falar assim, eu não te chamei de ruim porque Tu esqueceu de alguma coisa, sei lá Tô enfrentando 200 caras aqui, véi Caiu a ponte Tô enfrentando inimigo, véi Tô enfrentando inimigo Eu tô chegando E aí que eu tô chegando Já foi, já passei um ponto Tô enfrentando inimigo pra caralho aqui, mano Tô sem bala, véi Cheguei Só tem 20 balas, mano Você quer que eu mato quem? Mano Só ajuda Tá vendo Tá vendo o O carro do lado do tanque Tem um tanque de combustível, velho Mano, tem um tanque de combustível, velho Você tá vendo? Eu já tentei estourar ele, não dá, não Tô sem bala, velho O que que eu faço? O que que eu faço? Ó, ouviu? Atrás do tanque um depósito de combustível Ah Ah, achei Sniper, sniper Pega o sniper Eu tô tomando no cu aqui, velho Tô sem bala, velho É do caralho Tem um sniper, velho Mano, eu tô muito longe Não dá pra ver onde é que esse sniper tá, não Tem nada, não Achei 20 balas Achei Boa Mata eles, né Tô subindo Tô aqui em cima Tô aqui em cima Tô tomando bala pra caralho Tô com perigo Vá Tô chegando Ai? Como, velho? Ô, Vinicim, você tem que... É... Você... Não sei por onde, velho, mas tem um lugar que você tem que avançar por cima da ponte. Porque... Eu tô ligado, dá pra voltar. Mano, você não tá em noção, pô. No meu caminho, é um caminho sem zumbi, velho. Não, mas tem zumbi pra caralho no meu, já foi, já. Eu nem sei se... Tipo, ó, eu já subi a ponte, certo? Eu tô tentando passar na ponte, velho. O negócio aqui é cara pra caralho atirando em mim. Não, ó, eu já abri a escada pra você. Cara, dá dano pra caralho, velho. Os caras nem é zumbi, tá tomando tiro na cabeça e não morre, velho. Ó, toma cuidado, eu vou tentar chegar aí perto, velho. Tá, o máximo que eu posso chegar é aqui, velho. Eu acho que eu tô conseguindo, Tiago. Dentro do vagão, dentro do vagão. Uma facada, velho. Boa. Sai daí, sai do vagão. Que eu posso te ajudar. Cala, puta. Tá usando de escudo, velho. Tá a casa do caralho, hein. Mas demora pra explodir essa granada, velho. Desce aqui. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Eu já limpei. Tava sujo. Tava sujo, velho. Cagaram aí e deixaram tudo sujo, hein. Vai lá. Tem uns caça voando aí, velho. Helicóptero também. Passa na esquerdinha ali. Opa. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Ah, na hora de correr, a gente tem que ouvir o rádio. Que ótimo, velho. Boa ideia. Olha o Finn morrendo. Tá, vamos, vamos. Vamos proteger. Vamos proteger. Não, a gente tem que proteger essa... Essa ponte. O que que a gente faz com esse tanque? Não tô nem aí pra esse tanque, não. Eu tô com ele, filho. Opa! Mano, eu tô meio abazucado aqui em vivo, velho. Mais ou menos, né? Vivo, eu não tô te vendo vivo, não. Tá caindo nego de paraquedas, viado. Mano, atrás de mim tem um. Eu já te curei já rapidão. Pra você voltar, velho. Você rushou demais nesse tanque. Isso. Deixa eu ver o que eu faço. Ali. Nossa. Ah, não, velho. Não acredito. Nossa, acertei o pinto desse cara, velho. Acabou minhas balas. Dentro do vagão, minha esquerda. Boa. Na minha esquerda tem um. Tem dois. Tem nego atrás, velho. Muito nego atrás. Tem nego na frente, mano. Tem nego atrás. Ah, a frente eu tô cuidando. Me ajuda atrás, então. Um filho da puta. Um filho da puta. Ele está colocando os explosivos. Todos saibam de volta e encontram a cobertura. Me avisa agora. O jogo está avisando, mano. Tem sniper? Minicista, vamos nos curar aqui, viado. Você tem cura aí? Tio, eu não tenho nem bala de negócio. Estou perguntando se você tem cura, viado. Tem, não. Deixa quieto, deixa quieto, deixa que eu resolvo aí. Sai de perto, sai de perto. Tem outro. Meu Deus! Aí fica difícil, né, velho? Fica parado quando reviver. Pronto. O sniper já era. Sai daí, mano, sai daí, sai daí. O sniper não, o RPG já era. Já era mais ou menos, velho. Se você conseguir pegar ele lá, velho. Está em cima do tanque. Peguei. Mano, acho que já está pronto para a gente ir embora, viu? Tá. Vamo embora. Vamo embora. Você não queria ter embora antes de tudo isso começar, não? Sniper! Tomei um que eu perdi toda a minha vida, velho. Vai, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora. Estão indo indo para onde? Lá para trás, porra. Vai, vai, vai. Eu te cobro, vai. Cepte, nós temos uma raça direita do lado esquerdo. Eu te cobro quanto você puder antes de que o envio o envio. Mano, tinha um bagulho muito bom pra mim. Esse trouxe vai passar em cima da gente, velho. Não, que o fim é bom, pô. Oi, meu amor. Eu te amo, nega. Apareceu no chat. O fim é muito bom, velho. Oi, Marrino. Você tá bem? Você tá bem, Marrino? Como é que foi seu dia? Eu espero que seu dia tenha sido ótimo. Eu realmente espero que seu dia tenha sido uma maravilha. Tá, doidinho. Cagasso que eu tomei da Marrino. Que pariu, velho. Sherry Birkin, da Associação Nacional. Que loirinha! Gostosa! Oxi, você esqueceu dela, foi? Sherry Birkin, você foi em Raccoon City. Irmão, você esqueceu que a gente lutou com um bicho com ela? Claire. Aham. Espera, você é Chris? As irmãs me disseram tudo sobre você. Chris, o homem não queria insurgência. Ah, sim. Aquele bicho grandão, né? Com esse cara aí. Eu esqueci, pô. Eu esqueci. Ele é o filho do West, né? Eu esqueci, pô. Eu queria saber como é que ele conseguiu essa cicatriz na cara, tá ligado? Será que foi faca? Será que foi uma mulher? É... Esse cara tem anti-aéreo, gado. Você lembra do Chris? Quando tava no link, ele falou que ele perdeu a equipe dele todinha. Meu Deus. Caralho, mano. Roubaram o corpo do Duende, velho. Roubaram não. Olá pra nós. Você jogou muito a minha gente. Tirou a fimose ali. Tamanizão de fimose da porra, velho. Você seria assustador se a gente não tivesse enfrentado um agorinha. Dois três no aeroporto. Torrents estão nos mantendo. Hum... Você tá achando que não tá me assustando não? Tô vazando aqui. Alô, filho? Tô pegando munição, velho. Não sei como não dá pra matar esse bicho. Dá, dá pra matar. Eu mato ele aí. Eu quero ver. Eu tô... Primeiro eu tô pegando as anti-aéreas, pô. Eu não quero estar bebendo no boteco, entendeu? Mas não, eu tô aqui na guerra. Se ele veio pra mim... Cuida desse bicho aí, Sofia aí, ó. Não falou que ia cuidar dele, velho? Espera aí, gato. Tá botando... Tá botando os bichos aí, não cuida, velho? Vai jogar esse troço em mim, velho. Puxa arrombado do caralho. Tava de boa na linha arrombado. Porra, não me puxa. Ele deu perto só um pouquinho. Não é snipada. Bem na fimose dele, vai ver, velho. Olha aí. Toma na fimose arrombado. Toma na fimose arrombado. Toma outro. Toma mais uma pra ficar ligeiro. Toma mais uma. Quer mais outra? Não. Tá de boa. Rombadinho, caralho. Mano, esse cara me cercou, velho. Ele tá me seguindo, mano. Eu dei muito dano. Meu irmão, onde é que você tá, velho? Tá todo mundo aqui em cima. Eu tô fugindo dele. Ele tá arrumando a bomba aqui, velho. Ele tá arrumando a bomba aqui, velho. Eu tô morrendo aqui por um carro de metralhadores. Como é que eu vou chegar aí, velho? Eu só preciso de um pouco mais de tempo. Eu preciso que você distraga aquele... Ah! Eu acho que eu tô de boa. Eu não consigo trabalhar com aquele BDW. Uh! Ele também tá de boa. Vem cá, Vinicin. Vem cá, Vinicin. Vem cá, Vinicin. Boa! Caraca, isso é boa pra nós, hein, moleque. Bora, bora. Eu quero conversar com a gatinha aqui. Oxé, você tá solteira? Ah! Estunei, estunei ele. Sai, sai do... Sai do... 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 Do explosivo aí. Que explosivo? Não é que tá o bicho. Venicin, próxima. Você bota o explosivo. Você bota o explosivo. Você bota o explosivo. Você bota o explosivo. Dá 5 segundos. Faça a história do explosivo, porra, velho. Vou correr... Não, de hoje que eu tô... Que eu tô com o cara colocando esse explosivo aí, velho. Eu tô nas pernas. Eu vou dar porrada nas pernas. Eu vou dar porrada nas pernas. Deixa que o pai tanca, filho. Deixa que o pai tanca, filho. Deixa que o pai tanca. Ele tá me carregando com os pés dele, velho. Irmão, a gente tem que destruir as armas. Não é isso aí, não. Não é esse bicho aí, não, velho. Será que não dá pra subir nas costas dele e não lançar a faquinha, não? Se não, um tiro no cu dele, velho. Mano, tem mais uma arma ali no meio, velho. Mano, acha as armas, velho. Acha as armas anti-aérea, mano. E vai destruir. Ah, mas onde é que tem uma? Mas onde é que tem uma? É por aqui, ó. Tem um em cima. Cadê? O bicho já era. Tem, tem. Tá tudo em cima. Tá tudo em cima. Não, eu sei que tá tudo em cima. Eu destruí uma. Aqui, aqui, aqui. Achei, achei. Achei outro aqui, achei outro aqui. Nossa senhora. Tá de boa, mano? Tô suave. Tô suave. Tô suave. Tô suave. Tô suave, velho. Tô suave. Tô suave. Tô suave. Tô suave. Mano, a Shirt tá andando muito, mas não sai do... Tô suave. Tô suave. Eu dei dois tiro nela ainda. Pô, traz o zumbizão pra cá, que eu tô com um super metralhador aqui. Ele já matou, já matou, já. Matou o bicho? Já. De hoje. O zumbi tá me furando, velho. De hoje que ele foi pro Vasco, pô. Vem cá, a última anti-aérea é aqui também. Deixa eu te dar uma mão. Onde é você, Vinicius? Meu Deus. O bicho não morre, não? Que bicho, velho. A anti-aérea, o cara tá colocando a bomba, mano. Tá enfrentando um monte de bicho aqui. Tô achando um lugar secreto aqui. Caralho, mano. Vamos proteger o cara, vamos proteger o cara. Cadê? Que cara? Aqui, ó. Dentro do prédio, dentro do prédio. Vem. Qual prédio, mano? Esse aqui do meio, porra. Caralho, você não tá vendo o vermelho, não, velho? Não, o vermelho também é inimigo. Exatamente. Ele não tá... Mas tem que proteger o inimigo. Não, a gente tem que matar, né, imbecil? Pro cara plantar a bomba. Que cara, mano? Mano, o cara do nosso time, velho. Não, o cara do nosso time, velho. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não sabia que não tinha tinha pra mim. Mano. Eu achei rir. Meu Deus do céu. Mano, eu tô morrendo. Eu sei. Eu preciso matar antes, né? Fica quieto. Assim que nascer. Sai, sai, sai. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Não, pra onde, velho? Desce a escada, porra. Espi. Usa um spray, velho. No F. Eu não tenho spray, não, mano. Sou pobre, velho. Mano, usa a vida. Eu matou o bicho, mano. Eu menti, eu não matou o bicho. Olha o bicho aí. Esse é outro, viado. Esse é outro, por quê? Ele é o mesmo, a cara lá, igual. É igual, porra. Mas não, mesmo, não. Ah, mano. Na moral, velho. É ali embaixo. Vai pra casa do meio, porra. Vem, Vericinho. Na casa do meio. Eu tô tentando descer, mano. Eu tô cagado aqui, velho. Mano, eu peguei um artefato. É pra ir pro vermelinho, então. O vermelinho tá um monstro, velho. Vem cá, seu filho abacu. Tô cercado, mano. Me ajuda. Você me ignorou, aqui. Ele bateu na gente aqui embaixo, velho. Mano, tô falando com o bicho. Eu ceguei ele. Preciso de ajuda aqui, né, velho. Eu ceguei o bicho. Eu vou cegar ele de novo. Pera aí. Ceguei de novo. Pera aí, pra eu tirar uma ideia, velho. Como que eu subo nesse negócio aqui? Aqui, não é. Também não é. O cara tá tirando bem, né? Aham, então... Tem algum lugar pra eu subir aqui. Hum, é aqui. Mas como é que eu vou subir aqui? É uma coisa. Não é pra subir, não. É pra descer, porra. Ah, Venecim. É... Era pra você estar aqui com a gente, velho. Não é pra você estar aí, mano. Agora não dá pra eu chegar até aí. Relaxa, filho. Tô correndo ele. Não pega, não. Ele é mais leve. Ah, tem um cara... Tá fácil, mas a gente vai ir no modo pesadelo, velho. Tá fácil. Você não tá conseguindo ficar vivo, velho. Deixa eu chegar aqui. Na foda, chefe. Mano, cadê o sniper? Cadê o sniper, velho? Mano, eu vou correr, mano. Pronto. Não. Acabou a festa. Acabou a festa. Acabou a festa. Meu Deus, olha o bicho aí, velho. Tô subindo uma espada aqui, eu vou resolver esse B-O-O-C-I. Relaxa. Tô chegando aí, velho. Tô já distraindo o bicho. Já tá com dor aqui, né, mano. Que escada? Que escada? Onde é que tá essa escada? Vinicinho, onde é que tá essa escada, viado? Eu passei debaixo de um túmulo ali, tá me atagando. Porra, eu não sei onde é essa merda. Matei ele. O que você tá fazendo, velho? Eu não tô entendendo nada, velho. Você não chega... Pega a metralhadora, vai. Pega a metralhadora, vai. Mata esse bosta aí. Vou descer a escada aqui. Vou cuidar aqui do resto, vai. Estou colocando as armas de aeroporto agora, mas vai levar um tempo. Seja queimar com as armas de aeroporto. Cuida dele aí, tô ajudando aqui. Mas como é que eu vou cuidar, velho? O bicho me pegou, o bicho me pegou, o bicho me pegou, não. Então vem, então vem, 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 vem. Me trava muito, velho, o bicho me pegou, velho. Você não vai entender. Mano, mas ele vai... O bicho me pegou. Mas ele vai te soltar, né, alguém? Ele não vai ficar com você pra sempre, porra? Mas que fica, velho. Bem, não tá muito jeito nem casamento. Nem casamento é pra sempre, velho. Tá lá, abriu aqui pra mim, velho. Tá lá, abriu aqui pra mim, velho. Ai, fudeu. Fudeu por quê, velho? Sai daí, porra! Daí da onde, velho? Eu tô aqui do seu lado, velho. Irmão. Mano, ele tá preso aqui, velho. O bicho vai entrar aqui, vai comer nosso cu. E eu vou embora daqui. Falou. Eu vou subir em cima dele, velho. Ah, você tá achando que isso é o Leon, né? Oh, olha aí. Porra, tu é o Leon, velho. Tu é o Leon, mano. Uh. Como é que você fez isso aí? Você podia ter feito isso aí antes, né, Roma? Atira. Atira essa porra aí. Isso aí, caralho. Vou pegar o loot dele, vai que droga um negócio rápido. Não, outro... Nossa, ele tá cagando. Ele tá todo cagado aqui, velho. Tô lendo com um breca, velho. Oh, coisa nojenta. Passar merda aqui. Pô, cozão do caralho. Não deu pra catar nada. Tô lendo com um breca, velho. Pô, cozão do caralho. 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 Tô obrigado pela vida. Ô, Sherry, você não quer me dar o cu, não? Ih, o cara foi grilado e mostrou, não? O cara olhou assim, piquei. Quê? Eles são todos iguais, você só quer saber, tipo, comer o cu da Sherry. É um bom voo. Rapaz, eu fecho a porta pra um gato sair, entra outro, velho. É um bom voo. Quanto menino nós perdemos, um mercenário como ele. Ele não é nosso problema. Cada lado da missão da BSA é a missão. É uma luta por terror, não é, senhor? Eu não sei o que estamos aqui, por exemplo. Acabou, eu achei, hein? Rapaz, você duvidou da minha capacidade de subir no bicho, velho? Ah, você tá doido, filho? Você podia ter feito isso desde o começo, porra. Tanto de bala de sniper que eu gasto naquele desgraçado, velho. Você não subiu nele nenhuma vez, você subiu só... É, eu subi pra... O bicho ficou combateando uma caralhada de vez, você nem pra fazer isso, porra. Eu subi no grão-finale, porra. Só no finalzinho? É. Ah, não, você foi descobrir o bagulho no final, velho. Não é que eu fui descobrir, é que só dava pra fazer naquela hora, porra. Ah, tá. Você não viu que ele agachou? Mas ele agachou um monte de vez, velho. Não, mas ele agachou e botou a mão na parede, aí eu subi pela mão, porra. Ah, ele agachou e botou a mão na parede, porra. Foi, porra, eu também, entendeu? Não, entendi. Safado, comendo de ouro, zumbi. Eu curti mais as mulheres zumbi, você gosta de ouro. Não, velho, eu matei, porra. Churacizão. Churacizão. O cheiro vai tomando teu cu, não? Você gosta do churacizão, né? Cabassafado. Ó, o cara achou o caminho ali, ó. Nossa, vontade de botar na tua boca. O bicho é brabo, né? Pode nem bolsejar, né? Pode nem bolsejar, mãe. Foi a Aida, é a Aida. Safado da... Ê, viado! Porra! Tá vendo os bichos? Ela sumiu. Meu irmão, ó os bichos aqui, velho. Eu tenho que ir lá atrás ainda, velho. Meu irmão, a prioridade é os bichos, velho. Nem não, mano. É, aí você deixa pra gente. Não, meu irmão, com um parceiro desse, é melhor jogar sozinho, velho. O cara é sniper, o cara é ruxa. É um imbecil mesmo, viu, velho. Mano, eu tô andando, eu tô andando, eu tô andando, não sai de boi aqui. Irmão, a gente vai achar ela de um jeito ou de outro, velho. Qual será que ela quer a cor da calcinha dela, velho? Aí, meu irmão. Aí você quer criar a briga com o Leon. Não é, mas é missão. Não é meio que nasce daí? Vamos ver se é bonito, se é feio, se é mulher, se é monstro. Atira. Se é homem, se é pra vestir. Atira, porra. Atirando. É, 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 ele é imune, mano. Ele é imune. Joga, joga a bomba. Não tem bomba, joga a bomba ali. Boa, moleque. As costas, mano, é as costas. É as costas, mano. Pode dar soco nele, é as costas, velho. Ai, peraí, nada. É brabo. É brabo demais, tá batendo o cara no soco, velho. Matei. Eu tava dando, dando porrada pra ele vir pra cima de mim e você atirar, porra. Outro, outro, outro. Peraí, eu tirei pras costas dele aqui. Tomara que aqui seja as costas, né? Vai, 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 vai. É. Porra, velho, tu viu o bicho. Menicinho, chega perto aqui, velho. Acertei, fi. Nossa, acertei as costas dele de frente, velho. Muito bom. São dois, tá? Cuida de um que eu cuido de outro. O outro não é nas costas, não, viado. Todos dois é nas costas, velho. Tá, então... Então me mostra aí. Aqui, ó. Quer ver? Tá vendo? Vem, bicho. Já abriu o buraco nas costas dele. Vai, meu irmão. Tô atraindo ele. Não, só tem 10 de bala, velho. Peraí que eu vou matar ele na porrada, velho. Ô, bichão. Nem vou matar na porrada. Sem faca? Puta merda, velho. Eu vou matar na porrada, foda-se. Matei. Duvido de você matar aí na porrada. Vou roubar aqui. Ah, bicho, é brabo, mimo. Jogador de Aldering do caralho, velho. Batei na porrada. Cara, não consegue admitir que eu matei na porrada, né, velho? Não, mano. Isso é bom, isso é bom, velho. Cara, não consegue admitir. Eu reconheço os habilidades do Ark Soul. Eu reconheço os habilidades do Ark Soul, mano. O que eu faço com esse cara? Bala de Sniper? Sempre tem vindo. Tá me errado esperando aqui, mano. O novato é brabo, velho. Mais ou menos, né, querido? Não, ele vai na frente. Ele vai na frente sem medo, velho. Mano, tem bala de droga no chão. Cocaína pura. Cocaína isso aí. Não, isso não é cocaína, não. Não, isso não é cocaína, né, velho. Não, isso não é cocaína, né, velho. É bom ver os cavalos aqui. Quem é você? Eu trabalho aqui. Meu nome é Ada Wong. Ada from Hostage. Sebe-se. Isso deve ser o que nos criou, velho. É, eu já ouviu algo sobre isso. O que mais você ouviu? Talvez você pudesse colocar suas armas. Não até nos dê uma razão para. Nova Umbrella. Nova Umbrella. A organização apoiando as guerrilhas. Ou, pelo menos, eu acho que é o que eles chamam de si. Então, os cães virem de eles. E é tudo que eu sei. Obrigado. Agradeço a sua co-operação. Finn. Você está em charge de manter a nossa segurança. Ih, fodeu. Fodeu. Ela lá comeu o fim. Vou fazer. Eu vou ser ficar de olho nela também. E eu vou nada. Você está doido que eu vou ficar de olho nela? Claro, pode ficar de olho nela. Mano, o pior é que pode crer, velho. O Chris não conhece a Ada, tá ligado? Tá achando que é uma funcionária. Ah, não. Vai tomar no cu, velho. Não, eu não vou enfrentar esses bichos, não. Você vai enfrentar eles na... Putz, não estou nem indo. Mata esses bichos na porrada. Só sobe, só sobe. É só subir, é só subir, é só subir. Subir para onde, velho? Não tem nada aqui, tem uma parede aqui. Ah, velho. Não sei se querem brincar. Está empregando a porrada. Vai lá, pô. Tem três só. Quatro, cinco. Só tem cinco, mano. Vai lá que eu confio em tu. É para aí mesmo? Porra, velho. Confio em tu, mano. Vai lá. Não, tá bom. Só vou minhar um pouco. Vai lá. Confio em tu, mano. Eu confio em tu. Se você parar de me atrapalhar. Não, não estou de atrapalhar, não. Só estou vendo sua habilidade, sua personalidade boa. Vai lá que eu confio em tu, mano. Não tem granada, não tem nada. Oxê, ele virou para trás, velho. Eu estou atraindo todos aqui para mim, velho. Mano, eles estão ligeiros agora, viu? Mano, não dá para matar isso tudo, não, velho. Não tem bala para isso, não. Dá, dá. Dá para matar, sim. Olha aí. Olha o bem. Estou secando na porrada aqui. Ele está me secando também. Está jogando o que? Resident Evil. Resident Evil. Entendi. Estou vindo de serviço agora. Soltou a bagaça. Imagino! Caralho, drogaram a marina, velho. Olha, velho. Estou contando eu passando dentro daquelas máquinas de carne moída, velho. Ai, velho, sim. Ajuda aqui. Ajuda aqui, viado. Eu vou morrer, 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 viado. Eu estou tentando. Eu estou tentando. O bicho vai me comer. O bicho vai me comer, pô. É ele. Comeu. Eu vou morrer, viado. Eu vou morrer.